Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo no canal, estamos aqui na Via Anchieta, estamos chegando no quilômetro 23, vamos entrar aqui na alça de acesso para o bairro de Marque, saída 23A, hoje o nosso destino é a Avenida Maria Servidei de Marque, vamos falar um pouquinho dessa avenida, que é lá no passado, passado não muito distante, ela era a rota dos restaurantes, então já estamos chegando aqui no início da avenida, e vamos registrar para vocês aqui esse pedaço da avenida aqui, que era muito conhecida, estamos passando aqui próximo da Volkswagen, e vamos passar aqui pela rota dos restaurantes, vamos ver como está hoje, a tão famosa e conhecida rota dos restaurantes, então vamos começar a adentrar aqui a avenida, e vamos ver como ela está hoje, 21 de março de 2023, temos algumas placas de alguns restaurantes ainda, aqui nessa ponte, nessa passarela, ficava uma placa, que era o início da rota dos restaurantes, hoje já não está mais, não sei se mudou de lugar, se ela está mais para frente, mas hoje não está, vamos ver o que nós vamos encontrar aqui, os famosos restaurantes que existiam nessa avenida, aqui aos finais de semana, o movimento era muito grande, era muito grande, né, e era muito concorrido, já vemos aqui o Habibs, o Burger King, além da Volkswagen, aqui também abrigava algumas transportadoras de veículos, então o movimento era muito desses trabalhadores que trabalhavam nas empresas aqui, tanto na Volkswagen, quanto nessas empresas de transportes, mas o grande movimento era nos finais de semana, como vocês podem ver aí, muita mudança aqui nessa avenida, muita coisa fechada, muito estabelecimento fechado, um dos principais restaurantes aqui, era o São Judas de Marques, Nele vinham muitos artistas, né, tem uma churrascaria Tordilo aqui, mas hoje não é nem sinal do que era na década de 80, 90, anos 2000 aí, aqui nesse local onde está o Bem Barato, então a minha esquerda aqui ficava o restaurante São Francisco, também muito conhecido por aqui, tinha muito movimento esse restaurante também, vamos seguindo aqui, restaurante Pingos, mais um remanescente aqui, hoje, hoje, não chega nem perto o número de restaurantes que temos por aqui, essa rota do restaurante aqui também era conhecida como frango com polenta, aos domingos aqui, era incrível o número de pessoas procurando, mais um restaurante, mais um restaurante da Fazenda aqui, restaurante Pizzaria, à minha direita, os principais restaurantes que tinha aqui na rota dos restaurantes, sem dúvida nenhuma era o São Judas Tadeu, São Francisco, Florestal, restaurante Santo Antônio, todos fechados, todos fechados, em seus lugares já foram construídos outros empreendimentos, e o resto ficou só a saudade, daquela fase que tinha muitos shows aqui com Roberto Carlos, Rei Cônico já esteve por aqui, Angela Maria, Wanderlei Cardoso, Wanderleia, Fábio Júnior, o sertanejo Leonardo, todos já fizeram shows por aqui, inúmeros, inúmeros artistas já tiveram a oportunidade de cantar aqui nesses restaurantes, às sextas-feiras à noite, sábados, os restaurantes aqui também eram um palco de confraternizações de final de ano, aniversários, então tinha muito movimento aqui, mas hoje infelizmente não é mais assim, estamos chegando aqui já no final da avenida aqui, já deu para mostrar como que está a antiga rota dos restaurantes, que infelizmente não é mais a mesma, você que nos acompanha no canal, após terminar seu vídeo, faça sua inscrição, deixe um comentário, deixe seu like, é muito importante para o engajamento do canal, faça seu comentário, vamos fazer um retorno aqui, e vamos estar encerrando o vídeo, só como você pode ver aqui, terminamos aqui, a Avenida Servida Edmar que ela continua, mas a parte dela onde ficavam os restaurantes, foi onde a gente passou, então nós vamos encerrando o vídeo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, e até o próximo vídeo!